Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Neuromarketing, como a neurociência aliada ao design pode aumentar o engajamento e a influência sobre os consumidores. Por, Deren Bridger. A cada dia, somos bombardeados por estímulos sensoriais gerados pelos diferentes dispositivos tecnológicos presentes na atualidade. E a cada minuto, nosso cérebro é inundado por milhares de imagens, textos e sons, um universo de informações cuja maioria acaba sendo ignorada pela mente humana. Com isso, uma parcela ínfima de conteúdo é capaz de chamar atenção e desencadear alguma reação em nosso comportamento e em nossas escolhas. É nesse contexto em que Deren Bridger apresenta neuromarketing, como a neurociência aliada ao design pode aumentar o engajamento e a influência sobre os consumidores, reunindo dezenas de insights sobre neuromarketing e técnicas de design baseadas nas mais recentes pesquisas sobre a neurociência. Com uma abordagem prática e profunda, esta obra é um guia prático sobre como utilizar o neuromarketing para obter mais resultados em suas interações com clientes e consumidores. após a leitura deste livro, profissionais de marketing, comunicação e design serão capazes de desenvolver produtos, marcas, experiências, campanhas e demais iniciativas mais influentes e engajadoras. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto